Oi pessoal, tudo bem? Como é ficar de dia das bruxas, eu vou ensinar vocês a fazer um óculos super legal, que nem esse aqui. Vocês vão precisar destes materiais. Três palitos de churrasco. Um rolinho de papel higiênico. Uma tesoura. Barbante. Lã preta. Fita dupla face. Uma tampinha de refrigerante. E um óculos. Pronto, agora vamos começar? Primeiro, corte e cole três pedaços de fita dupla face nos cantos e no meio do óculos. Depois, retire as películas protetoras. Coloque três palitos e cubra com outros três pedaços de fita. Depois, corta um pedaço de barbante e amarra nos três palitos. Repita isso quatro vezes. Com a tesoura, corte as sobras do barbante. Prenda a ponta da lã na tampinha e enrole até cobrir tudo e formar uma bola. Corte oito pedaços da mesma lã e as prenda na bola. Pronto! Agora você tem uma aranha! Pegue outro pedaço de fita dupla face e coloque no palito do meio para colar a aranha. Para fazer o nariz, corte a ponta de um rolo de papel higiênico e recorte abrindo o outro lado. Finalize colando com a fita dupla face as pontas cortadas do rolo uma sobre a outra. Com outro pedaço de fita, cole o nariz de rolo de papel higiênico entre os aros do óculos. Se quiser, pinte as fitas que aparecem de preto para ficar mais bonitinho. Aí, colo uma pontinha de fita, enrolo um pedacinho de lã e o nariz ganha uma verruga. Agora que o meu óculos está pronto, já posso ir para a festa de Halloween. Tchau, pessoal! Até a próxima! YoYo TV